Música Programa de vacinação COVID-19 e a Timor-Leste lança a teona e a loronghito fulang abril de na Rio Rua, Rono Lores em Ida. Música Emarroto, seibacimo vacina e a facilidade de saúde que aposto imunização sira, nebea determina o seu Ministério Saúde. Música O ensarro beibacimo vacina a COVID-19 e a facilidade de saúde que aposto imunização sira. Música Atosimo imunização COVID-19 precisa lorita na cartão identidade que número de registro saúde familia-nian. Música 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 Benira toia facilidade de saúde que aposto imunização tem que mantém na fatim distância físico mínimo metro e derrobalo. Música 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 Banira tama e a facilidade de saúde tem que facilimar o sabão, no bemos, cocô temperatura, a foimba mesa primeiro, ato registro, no halo examinação ba saúde. Música 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 A foim da neita seba reen e a fatim observação durante minuto tolo nulo tohat nulo ou de monitoriza reação adversa. Música 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 A foim observação ao favor, faça limão antes filaba uma. Música 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 Mais simo vacina covid-19 Imunização não é importante ou de protese itaniaã família na comunidade com esse vírus corona. Música 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 Música